E aí mano, tudo certo? Seguinte rapaziada, hoje estamos aqui no StarTowerDefense, tá? E bom, hoje a gente tá aqui pra simplesmente conseguir uma das melhores Orbs desse jogo, tá ligado? Que é basicamente a Cust Orb. Ela não é tão boa quanto uma Bomb Orb talvez, ou talvez seja, tá ligado? Tipo, eu acho que ela é mais útil pela questão de que a gente vai precisar utilizá-la pra poder fazer aí alguns Stories Mode. Na verdade não é Story Mode em si, se não me engano são raids lá do World 2, tá ligado? E até por Tower, por Tower Mode, ela é muito, muito boa, né mano? Que é basicamente a Orb de custo, tá ligado? Que é uma Orb que diminuiu em 100 aqui o preço dos nossos personagens. E bom, a gente tem um personagem muito bom aqui que custa 500, que é basicamente o Alkid, tá ligado? E tipo, se ele custasse 400, seria muito melhor, porque a gente ia conseguir colocar ele logo de primeira. E a gente ainda ia conseguir ficar com 100 reais, tá ligado? Pra poder, sei lá mano, upar qualquer outro personagem, ou sei lá, só deixar guardado, tá ligado? Meio que isso, mano. Então, bom, hoje é dia de fazer a Cust Orb, tá ligado? Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal também, bota com a moral. Agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Inclusive, eu não tô com a webcam, mano, porque eu ainda não configurei a webcam em si, tá ligado? Eu arrumei os bagulhos, só que, bom, falta configurar a webcam lá no OBS, que é o programa que eu uso pra capturar, mano. Pra quem tá acompanhando aí o canal, tá ligado, que eu me mandei recentemente. Então, bom, é mais ou menos isso que tá aí, tá ligado? Vídeos da manhã, eu acho que já vai tá com a webcam, mano, tudo suave, tá ligado? Mas enfim, hoje a gente vai fazer o videozinho aqui, tranquilinho, sem a webcam. Vamos pegar aqui a Cust Orb e vamos ver, né, o que que vai dar aí, né, mano? Na real, cara, eu nem sei se eu vou conseguir pegar a Cust Orb, porque essa raizinha, creio eu, que não seja tão fácil quanto eu tô pensando, tá ligado? Mas eu acho que eu consigo só lá, mano. Eu já tô ligado que a gente tem que fazer ela na Xtreme, né, tipo, a maioria das OBS, não todos, a gente tem que fazer na Xtreme. Só que eu acho que a gente ainda consegue fazer o suave, tá ligado? Então, vamos lá, né, vamos ver o que que vai dar isso aí, mano. E olha só, estamos aqui na raizinha já, né, vamos colocar aqui na Xtreme. E eu já vou começar, mano, colocando o Culeiro aqui, que eu tô ligado que essa raid já vem os aéreos logo de começo, né? Então vamos colocar aqui no 2x, vamos colocar o Culeiro aqui. E eu espero que ele tanque, mano. O rim dele é só SPA que é de 7 segundos. O Orion ganha muito dele, mano, porque o Orion tem SPA de 3 segundos, tá ligado? Então, mano, vai ser complicado aqui pra gente, velho. Vai ser bem, bem complicado, eu acho, mano. Eu espero que seja easy, tá ligado? Eu espero que seja bem, bem fácil. Só que eu acho que vai complicar um pouco em alguma parte aqui, tá ligado? Inclusive, mano, meu jogo tá sem som, cara. Não, meu jogo tá com som, mas eu não tô escutando nada. Eu acho que é porque não tem som mesmo, tá ligado? Vai entender, mano. Enfim, agora a parada é só a gente esperar. E, mano, eu vejo o que vai dar aí, ó. Já tô vendo que já vi uns aéreos aqui, tinha avisado já, né? Ó, beleza, pelo menos os aéreos a gente vai com som. Ó, tá vindo de pouquinho. Ok, ok, relaxa, cooler. Foca só nos aéreos aí. E aqui, mano, calma. Talvez a gente não dê conta. Eu ia falar que a gente dava conta, mas talvez a gente não dê conta. Eu vou colocar outro cooler aqui, mano. Meu Deus, eu não tenho grana, mano. Meu amigo do céu. Mano, vou colocar aqui. É o que a gente tem, mano. Ó, os malucos tão vindo com 300 e pouco de vida, beleza. Ok, conseguimos tankar aqui de boa. Aéreos só vêm esses daqui mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar pra find the air. Porque ele só vai matar os aéreos. E, mano, o resto pode passar aí de boa, tá ligado? Ó, find the air. Só vai matar aéreo. Daí o resto vai passar de boa. Eu vou vir aqui na allokid. Hum, pior que eu não sei se eu vou dar um upgrade na allokid, mano. Não sei se vai dar a pena. Eu vou colocar esse carinha por aqui, ó. Acho que compensa mais. Na real, mano, acho que aqui em si compensa mais. Porque daí ele vai pegar esse ringezinho daqui, ó. E ele vai dar burning, tá ligado? Inclusive a gente já tinha que colocar ele mesmo por conta aqui dos powerful que vai vir já já, tá ligado? Então, acho que é isso. Eu vou tirar aqui, mano, o bagulho de 2x. Porque eu não sei. Ih, passou aéreo, mano. Ih, passou aéreo, parceiro. Eu não sei como que esses aéreos passaram pela real, tá ligado? Mas já que passaram, beleza. Eu vou colocar mais um colher aqui pra procurar aéreo novamente, tá ligado? Beleza, sua avó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 3, coloca, mata, mata. Meu amigo. 2 segundos a mais a gente tinha perdido, cara. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que eu coloquei na 1x, cara. Mais um tempinho a gente é de base, mano. Ó, deixa eu ver se consigo apesar esse carinha. Consigo já já, mano. Consigo já já. A gente tá dando um bom damage com os nossos personagens. O complicado mesmo, cara. É só esses aéreos, mano. Que eu não sei como que eles tão passando. Eles simplesmente tão passando. Porque o cooler, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ele dá 4.5 de dano, mano. Não era pra tá passando ninguém, tá ligado? De fato, não era pra tá passando ninguém. Eu não sei porque que tão passando. Eu vou deixar lá um x mesmo. Porque eu não sei o que pode rolar por aqui. Então, vamos deixar do jeito que tá. Eu vou colocar outro cooler aqui. Esse tá find area. Esse tá first. Eu vou deixar esses dois aqui no first. Eu acho que já vai ser uma ajuda... Acho que já vai ser uma ajudazinha aqui pra gente, tá ligado? Beleza, mano. Nós estamos suave agora, tá ligado? Eu vou colocar mais um cooler desse. E vou colocar mais alguns por aqui. Que eu tô ligado que o doflamingo, mano... Basicamente... É aéreo, tá ligado? Sim. Literalmente o boss daqui do doflamingo é aéreo, tá ligado? Porque já tem um monte do doflamingo passando por aqui. Só que tem um boss dessa raid que é o doflamingo, tá ligado? E ele é aéreo. Então, mano... Esses coolers aqui vão ajudar demais. Esses coolers seriam muito bons upar um deles. E deixar no máximo, né, cara? Mas eu vou deixar tudo aqui pra encontrar aéreo. Porque daí eles só vão procurar aéreo e a gente vai ficar suave, tá ligado? Então, eu acho que é isso, mano. Calma, isso aqui tá em first. Vamos colocar ele aéreo também. E o restante eu posso deixar em first, né? Tipo aqueles dois ali. No final eu posso deixar em first. E agora eu vou ter que economizar uma grana pra poder upar talvez alguns coolers. Não sei se o jeito que a gente tá vai ser suave, mano. Talvez sim, talvez sim. O que tá me impressionando é que tá passando bastante aéreo, mano. Não era pra tá passando nenhum, tá ligado? Beleza, mano. Acho que a gente dá conta que tá tranquilo ainda. Vambora, vambora, vambora. Ó, consegui colocar tudo em find air. Agora, mano, tá vindo muito, muito aéreo, mano. Não era pra tá vindo tanto aéreo assim, tá ligado? De fato, não era, mano. Por algum motivo tá vindo muito aéreo. Meu Deus, só tá vindo aéreo agora, mano. Literalmente... É, a gente vai perder. A gente vai literalmente perder. Eu acho que vou precisar de mais um aéreo, mano. O pior é que eu não sei qual aéreo que eu vou pegar pra ajudar a gente, cara. Realmente, mano do céu. Que que é isso, cara? É, complicou demais. Complicou demais. Mano, para não prestar atenção aqui. Para ter essa rádio é só de aéreo, velho. Bom, vamos ver aí o que a gente consegue tá fazendo. Vou colocar mais um coleiro aqui. Pra ajudar um pouco mais também. E eu acho que é isso, mano. Vamos ver aí. Acho que a gente vai perder, tá ligado? Não tem o que a gente fazer. Literalmente, apenas não tem o que a gente fazer. Eu não sei porque esse coleiro tá ruim, mano. Não era pra ele tá ruim, tá ligado? Não tem problema não. Porque depois a gente tem outra aéreo pra atacar. Hum, entendi. Eles tão vindo já com 30k de vida. Daí o coleiro não tá tancando. Beleza. É só eu pegar minha outra aéreo e regi, velho. E olha só. Já peguei o meu personagemzinho. É esse daqui. E inclusive já tamo aqui na raid de novo. E vamos ver o que vai rolar por aqui, né, mano. Eu vou deixar na 2x agora direto. E vamos ver o que rola aqui, cara. Lá por 6, mano. Pode ser que agora a gente passa, hein, mano. Eu tô vendo se eu coloco já o carinha aqui do lado. Mas eu acho que eu vou colocar logo outro puller. E vou tentar colocar aqui uma buma pra formar grana, velho. Acho que uma buma vai ser essencial aqui, mano. Acho que eu vou colocar ela aqui, cara. Eu vou colocar ela aqui, mano. E eu espero que os dois pullers que estão aqui tanquem pelo menos esses NPCs que estão vindo agora de início, tá ligado? Acho que eu vou colocar também esse carinha de fogo aqui com dois upgrades. Pra ele poder tancar os powerful, né. Então vai contar a nossa vida. Então acho que é isso, né. Vamos ouvir aí, mano. E a gente literalmente perdeu de novo, tá ligado? Meu amigo do céu. Os caras tão vindo com muita vida, mano. Eu acho que talvez eu tenha errado no farm. Não sei. Vamos de novo. Rapaziada, voltei pro lobby, mano. E peguei esse personagenzinho daqui que eu lembrei. Que ele é ground, tá? Tipo, como é ground. Só que depois ele vira aéreo, mano. Inclusive, deixa eu até colocar um dele aqui, ó. Só que eu vou mostrar pra vocês. Ele começa ground. Daí a gente dá o upgrade nele até os 5. Pelo que eu entendi. Daí ele vira aéreo, mano. Basicamente isso. Então, bom. Passamos, tá ligado? Derrotamos aqui a maioria dos NPCs que estavam vindo. Ou, velho, ó. Todos os NPCs que estavam vindo. E tankamos aqui o boss, tá ligado? E, gê, gê, mano. Tá lá a custe orb. Cadê? Quero minha orb, parceiro. Eu quero minha orb, mano. Aí, mano. Do flamingo. Que eu não vou usar. E, cadê minha custe orb? Ok. Ok. Bom. E de novo. Vamos ver se a gente ganha orb. Se a gente não ganha orb, mano. Cara. É isso. E fé, tá ligado? Ó. Do flamingo. Beleza. Cliquei. Nada de orb. É. Realmente. Eu não sei o que é que rolou nesse jogo. Eu acho que ou tá bugado. Ou simplesmente essa orb foi removida, mano. Porque não é possível um negócio desse, tá ligado? Mas, beleza. Vou até dar uma olhada no bagulho de orbs lá. A gente já pegou o level 50 e agora a gente consegue ver, mano. Na lojinha, tá ligado? Vamos ver. Bom. Rapaziada. Olhei na loja aqui. E também não tá aqui, mano. Ó. Vocês podem ver, ó. Tipo. Tem essa Prey Orb. Prey Orb. Que é muito boa também. Que, se eu não me engano, ela diminui um pouco do custo. E aumenta um pouco o nosso dano. Só que agora eu tô sem gema. Acabei de gastar. Porque eu comprei uma orb que eu acho que vai ser interessante pra gente. E, bom. Literalmente não tem, mano. Ela tem o nome de literalmente custe orb. E realmente não tem por aqui. Inclusive, eu vou comprar até essa outra orb aqui, mano. Que eu vou colocar no Goku Black. E aí a gente chegou no level 50. Então, que jeito, tá ligado? Agora a gente consegue equipar os personagens em tudo. Então, eu vou equipar tudo aqui. E eu vou colocar também esse outro personagenzinho aqui, mano. No caso, esse aqui. Esse acezinho daqui. No nosso time é porque eu comprei a mera orb, como vocês viram, tá ligado? Então, agora eu só preciso colocar aqui. O Goku Black da IgG. A gente vai tentar mais uma vez aqui. Essa vez eu vou tentar com o Nizuna, que aparentemente ele quer ir, né? Então, vamos ver. Bom, passamos de novo, tá ligado? E vamos ver aí, mano. Passamos na Xtreme. O Nizuna tá aqui do lado, tá ligado? E agora foi! Eu não sei o porquê. Apenas foi. Beleza. Se foi, foi. Tá bom. É isso. Igreja, rapaziada. Passamos muito tempo aqui. Então, é isso aí, mano. O GG é muito pior, cara. Ela literalmente só diminui 100 de custos personagens, tá ligado? Mas, bem, pro jeito é isso daí. Então, bom. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, mano. Então, até a próxima. Valeu. Falou. E eu fui! E eu fui! E eu fui!